Já tem informação importante, chegando com o Estevão Limana, sobre a questão da regularização do título eleitoral, especialmente para quem não pôde comparecer no primeiro turno das eleições. Esse prazo para regularizar a situação eleitoral está terminando, hein? Estevão Limana, aqui na tela já do Balanço Geral. O prazo vai até quinta-feira, dia 14 de janeiro, quando se encerram os 45 dias disponíveis para os eleitores que não foram votar no primeiro turno das eleições municipais de 2020, justificaram o seu voto. Desta vez, a justificativa pode ocorrer de forma online, por meio do aplicativo e-título. Basta encaminhar a justificativa e os documentos exigidos. O eleitor que não votou e não regularizou a sua situação, fica impossibilitado de votar novamente nas próximas eleições, necessitando ir até a justiça eleitoral e pagar multa de R$ 3,54. Eu volto com você no estúdio.